Fala aí, povo bonito! Aqui é o Malandro202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um vídeo de Minecraft épico pra vocês, que eu sei que vocês gostam bastante. Eu vou tentar aumentar a frequência de Minecraft épico aqui no canal, senhores, então... Então é muito importante que pra você não perca nenhum episódio de Minecraft épico, você já comece o quê? Se inscrevendo no canal, senhores. Se você já é inscrito, ativa o sininho pra não tá perdendo nenhum episódio de Minecraft épico, fechou? Botão vermelho é inscrito e inscreva-se aqui embaixo e ativa o sininho logo depois, senhores, já deixa o seu gostei aí e vamos que vamos que temos coisas pra fazer! Seguinte, senhores, a gente fez uma live aí recentemente, onde eu decidi tentar começar, né, dar o start do nosso Templo da Batata. Sim! Vocês não ouviram errado. Na live, eu comecei a coletar recursos pra gente começar o Templo da Batata, senhores. É, você não ouviu errado não, molecote. O que que eu fiz? Fui lá no Nether, acabei pegando alguns... Qual que é o nome do negócio? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse bloco aqui, esses quartzos, tá vendo? E, senhores, consegui tá duplicando alguns. Eu já coletei recentemente, eles tão crescendo de novo, tá vendo? Eu fiz toda essa área aqui de quartzo e tô duplicando quartzo horrores aqui nas minhas arvorezinhas duplicadoras, porque o nosso Templo da Batata vai ser feito de quartzo, né, senhores? Mas, bom, seguinte, só queria jogar essa bomba aí, falando pra vocês que estamos começando o Templo da Batata, senhores. O que eu quero começar agora, na verdade, é aquele negócio que eu tinha prometido, que é começar a mexer com magia, senhores. Mas uma magia que a gente não mexeu muito, não foi nem... Não é Witchery que a gente vai começar a mexer, senhores. A gente vai começar a mexer com Towncraft, que é o mod de magia mais doido que tem. Vocês lembram no episódio passado aqui, de Minecraft épico, que a gente tava, acho que fazendo alguma coisa do coelho, ou alguma coisa assim, aí o Matsu chegou, abriu uma porta, assim, no meio da nossa casa, os blocos sumiu, apareceu de novo. O bagulho foi louco, senhores. Foi basicamente... Ele fez mágica, cara. Eu fiquei com recalque, eu fiquei com iverzinha, entendeu? Então, eu quero pra mim também. Então, é isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai começar a se envolver com mágica, né? E falando... Caí na fonte, mano. Como é que eu saio aqui dessa fonte? Boa, boa. E falando em mágica, senhores, o Matsu nos deu no último episódio também aqui um kitzinho básico de Towncraft, né? Que já tá aqui no meu inventário, que temos aqui o Taumometer, temos o Taumonecon e temos uma... Uma... O que que é o nome disso aí? Uma varinha, né? Nós temos uma varinha, que inclusive está cheia. Ele encheu a varinha pra mim. Eu não deixo nem eu fazer o básico do rolê, senhores. Mas, eu quero mostrar pra vocês que eu sei fazer, que eu estudei, entendeu? E que eu vou fazer aqui o rolê. Bom, como é que eu vou fazer? A gente vai começar fazendo aqui outra varinha, que não é difícil de se fazer, senhores. Vocês vão ver aqui. A gente vai precisar de um pouquinho de Iron. Inclusive, a gente tá precisando minerar, senhores. Tá precisando fazer uma mineraçãozinha, né? A gente vai ter que fazer esse Iron Cap aqui, ó. Tá vendo que a gente faz com os Nuggets que eu já fiz? E vamos precisar de Stick. Então, deixa eu procurar aqui por Stick. Tem Stick aqui? Tem, ó. Umzinho, cara. Umzinho. Do jeito que eu já precisava, né? Mas vamos fazer dois desse bagulho aqui. Boa. Cada um numa ponta. Um Stick no meio. E, senhores, temos aqui uma varinha, né? Agora, a gente precisa de uma bookshelf. Pronto. Temos uma estante de livros, senhores. Agora, o que a gente faz? A gente faz o seguinte. Põe a estante de livros do céu. Bate com a varinha. Pá! Temos um livro. É isso, senhores. Eu só queria mostrar pra vocês o que eu sei fazer, tá? O que eu sei fazer as minhas próprias coisas, tá? E que eu não precisava tomar. Você vem aqui me ensinar a fazer as coisas, tá? Porque eu só sei fazer. Mas, bom. Vamos lá, senhores. Seguinte. Eu só não sei se eu vou ter os itens necessários pra fazer esse salmometer. Pra fazer ele, a gente ia precisar ter duas dessas lascas de minérios aqui do Towncraft. Que, olha, a gente até tem, ok? Só pra mostrar pra vocês que eu ia conseguir fazer sozinha, tá? E agora é o seguinte, senhores. A gente tem um livro, que é basicamente o nosso manual aqui do Towncraft. A gente tem varinha e a gente tem esse bagulho. Aí você me pergunta, mano, o que a gente faz com essa merda aqui? Bom, Towncraft é tudo na base do conhecimento, senhores. A gente precisa fazer pesquisas. Precisamos pesquisar coisas, né? Esse livro aqui, ele conta, ele mostra pra gente basicamente tudo que a gente precisa fazer. Bom, a gente já tem o Talmonicon e a gente tem que começar a fazer as pesquisas, tá vendo? E o que que acontece? A gente precisa pegar esse bagulho, que é, sei lá, o que a gente pode chamar isso do que? Vamos chamar de bagulho mesmo, né? Se a Zé dá um nome bonito, mas a gente chama de bagulho. A gente pega o nosso bagulho e a gente tem que apontar pra blocos específicos pra gente ver quais são os elementos que esse bloco possui dentro dele, né? Tendo feito isso, a gente vai começar a adquirir conhecimento, senhores. E ter conhecimento adquirido é uma coisa maravilhosa, né? Então, basicamente, o que a gente vai começar a fazer é tentar adquirir conhecimento. Ó, eu vou colar aqui, ó. Tá vendo? O bagulho tá me chamando de burra. Você não tem o... Você não entende o suficiente pra estudar isso. Ok, ok. Eu aceito isso, senhores. Eu aceito, mas eu sei que o conhecimento que eu tenho é pra saber fazer o básico. O que que a gente vai precisar? Eu vou separar alguns blocos específicos que vão ajudar a gente aí nesse lance da busca. Então, vamos começar pela água. Vou aqui, ó. Adquirir conhecimento, ó. Você ganhou pontos de conhecimento de água. Agora eu sei que água é água, gente. Ó, meu Deus. Mas, bom. Tirando isso, senhores, a gente tem que descobrir o que são esses outros elementos aqui também. Eu acho que, na verdade, a tocha, eu consigo ver ela também, mano. Mas, bom. Deixa eu botar os blocos aqui um do lado do outro. Aê. Que aí eu acho que vai ser sucesso se eu dropar aqui esse carvão. Se a gente dropar o carvão... Fica, carvão. Se a gente dropar o carvão, a gente consegue também pegar... Ó, ganhar pontinho dele. Eu descobri ponto de ignis e um outro ponto que eu não consegui ler o nome. Mas, bom. A terra agora, ganhamos ponto de terra. A cobblestone, a gente ganhou ponto de terra e pedrito, né? Que é pedra. O iron... Você não tem... Ah, não tenho, não tenho... Ah, querido. Você me vai cagar, entendeu? Eu já tenho esse conhecimento. Meu coração, eu tenho conhecimento pra saber o que tem aí, né? Vamos olhar aqui. Sai daí, Judith. Porcaria. Eu quero olhar o gravel. Vamos ver o que a gente consegue aprender com o gravel. Dois de terra. É, só o iron que não quer deixar eu aprender dele, esse filha da mãe, né? Mas, galera, basicamente, uma coisa que a gente tem que tá fazendo é isso, né? Deixa eu abrir meu livrinho aqui. Que o livrinho... Ó, se a gente segurar shift... É shift, é? Isso. Se a gente segurar shift, a gente consegue ver as coisas que cada coisa tem. Hum, será que que eu consigo escaneando comida, mano? O que que eu consigo? Será que eu consigo escanear aqui? Ai, eu não tenho... Eu não sei nada sobre plantas. Ai, que triste. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu tentar aqui. A carninha. Vamos tentar a carninha. Ô, moleque. Porcaria. Fica aí. Eu quero estudar a carninha. O que que a carne me ensina? Eu não... Eu preciso saber de estudo do homem. Ô, louco, rapaz. Agora a batata. Não, a batata. A batata tem que ter tudo de batata. Se o bagulho falar que eu não entendo de... Ok. Ok, senhores. Ok. Ok. Bom, vamos continuar fazendo aqui. Deixa eu ver o que o coelho pode me ensinar. O coelho... Não pode me ensinar nada. Porcaria de coelho, né? Não pode me ensinar por sonho nenhuma. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ai, gente. É muito frustrante você apontar pras coisas e querer aprender e não conseguir aprender. Entendeu? Por quê? Porque o jogo tá te chamando de burra, né? Brincadeira. Mas, bom. Vamos abrir o nosso livro aqui, hein? Olha só. Tá brilhando aqui. Aspectos de mágica. Ah, é as coisas que a gente descobriu, ó. A gente tem 19 pontos de Primal Aspect. A gente tem pontos... Ó, e ele mostra pra gente de onde a gente descobriu. A gente descobriu da água. Descobrimos do carvão. Isso aqui a gente não descobriu. A gente tem que descobrir onde é que a gente achou isso aí. Cobblestone. Potência. Que é de... Que a gente achou do carvão também. Bom. Bacana, galera. Ah! Uma coisa que todo mundo fala que é uma boa de tá olhando aqui no Towncraft é quando a gente vai minerar. E, senhores, nós temos aqui... Eita, teleportei pro lugar errado, Bussanha. Não queria vir pra cá, não. Quero ir pra... Aqui! Ai! Ai! Boa, Mariana. Boa! Ai! Aê! Boa, boa! Uma das coisas muito legais e importantes de se fazer no Towncraft, senhores, é vir aqui... Ó, não, tem. Eu estudo de cristal. Preciso estudar cristal. Ó, isso aqui é Towncraft. Ei! Deixa eu pegar aqui, mano. Isso aqui é Towncraft. Agora, tudo que brilha e tem esses negócios assim, a gente tem que pegar, né? Mas, voltando ao assunto, é sempre uma boa a gente vir pra caverna, senhores. E tentar escanear as coisas, mano. Pedra normal. Será que é... Ó, pedra normal eu não tinha conhecimento ainda, não. Tin. Também não. Tem que ser coisa do Vanilla... Eita, Bussanha. Olha, Ink Seck. Isso aqui é do... Isso aqui é do Kraken que a gente matou os negócios e não te spawnou ainda, não, mano. Olha só, galera. Vamos tentar aqui, ó. Esses Ink Seck eu vou precisar, mano. Vou pegar aqui esses Ink Seck, mano. Ink Seck é difícil de achar e eu vou precisar pro Towncraft pra caramba, mano. Hum, lava, senhores. O que a gente aprende com lava? Ó, aprendi um negócio novo. Hum, Obsidian, senhores. Será que a gente consegue alguma coisa com Obsidian? Hum, não conseguimos. Porcaria. Headstone. Eita, caramba. Será que eu tenho que fazer isso nas plantinhas? Ai, a tocha, galera. Nossa. Cadê a tocha que eu tinha botado? Aqui. Peraí, peraí. Eu acho que a tocha a gente consegue aprender alguma coisa com ela, mano. Então, aqui no início do Towncraft... Aê, mano. Aprendi um negócio que é looks. Boa. O início do Towncraft, senhores, é real sair apontando pras coisas e torcer pra que dê alguma coisa, né? E falando em apontar pras coisas, a gente tem coisa aqui do Towncraft pra olhar. Será que eu consigo? Olha! Mano, apontar pras pedrinhas do Towncraft é o que é, moleque? Hum, muito bem, muito bem, muito bem. Coisinhas brilhantes assim nos ensinam coisas. Vamos lá. Ó, moleque, é muita coisa. Vamos pegar tudo. Quero tudo. Pode me dar tudo. O bloco de carvão, mano. O bloco de carvão. Aê, boa. Gosta sim. Opa, corzinha nova. Não conosco essa cor. Aê, rosinha. Vamos pegar. Conseguimos aprender. Eita, tá cheio. Mas vamos pegar aqui. A gente conseguiu aprender uma coisinha nova dele também. Eu tô passando aqui na caverna, galera, bem cuidadosamente, pra tentar pegar o máximo possível de coisas de Towncraft, cara. Porque a gente vai precisar. É um mod que demanda muito recurso, senhores. Eita, buçanha. Pera aí. Cara, o meu plano inicial, galera, vai ser tentar escanear tudo que é básico do Minecraft primeiro, sabe? Tipo, clay, flint. São coisas que são itens primordiais e básicos mesmo, cara. Então, senhores. Opa, mais um aqui. Boa. Eu tenho até um flint aqui. Deixa eu ver se eu consigo extrair alguma coisa desse flint. Não consegui nada, mano. Ah, a gente também tem esses nitro aqui que o Matsu fez. Isso aqui é Towncraft, galera. Vamos tentar obter alguma coisa daí. Não tenho. Ai, porcaria. Vai cagar, mano. Eu não gosto quando eu não obtenho o conhecimento da coisa conhecida, entendeu? Eu não fico chateada. Mas, bom, deixa eu voltar pra casa. Deixa eu colocar aqui a minha portal gun. Aê, molecote. Eu gosto assim. Eu gosto de quando eu apareço em casa assim, né? Mas, bom, conseguimos aí avançar nos nossos estudos. Que eu acho que isso daqui vai liberar algum conhecimento pra gente. Vamos ver. Que que, Silver? Que poçanha é essa, senhores? Vamos tentar estudar. Aê, mano. Caramba, aprendi até bagulhos de veneno ali, mano. Não sei se vocês viram. Mas, bom, deixa eu seguir aqui a minha vibe de pensamento. Que eu tava achando que Clay fosse dar em alguma coisa pra gente. Deixa eu ver se eu consigo usar a Clay aqui. Vamos ver. Aê, boa. Conseguimos aqui algumas coisinhas. Mas, bom, agora a gente precisa construir outros itens básicos de Towncraft também, senhores. Antes da gente ir pra esses itens, deixa eu ver aqui as coisas que eu tô aprendendo. Ó, Lux mais Ar da Ignis. Caramba, moleque. Aprendi muita coisa. Olha aqui. Ah, olha. Mano, sou zika. Sou zika. Aprendi bastante coisa. Só preciso descobrir aqui que esse Primal Aspect, o que que faz... O que que a gente consegue juntar aqui da ele igual os outros que tão tendo aqui. Cês tão vendo? A gente tem que descobrir mais desses três. Mas, ó, a gente até que mandou bem, mandou bem, senhores. Massa, galera. Consegui aqui fazer as duas mesas. Agora a gente tem que colocar elas aqui num cantinho. Deixa eu colocar aqui junto com a do DecoCraft mesmo. Aqui, assim. Uma do lado da outra. And algo me diz que eu preciso bater... Eita. Era isso que eu tinha que fazer, moleque? Não era pra botar duas mesas uma do lado da outra? Fiquei confusa. Eu quero pegar aqui a minha varinha. Eu vou botar a outra... Isso, tô confusa. Mas, bom, ok. Ok, senhora. Temos aqui a nossa mesinha básica agora de TownCraft. Eu acho que era assim que tinha que fazer. Espero que seja assim. E agora a gente pode começar a progredir, senhores. Começar a fazer umas mágicas, umas magias. Então, no nosso próximo episódio, a gente começa a adentrar mais nisso daí. Por enquanto, foi só um olá para o mundo do TownCraft. Mas no próximo episódio, a gente pega pesado, fechou? Mas, ó, vou ver o seguinte. Se você curtiu o episódio, deixa aquele gostei que é muito importante. Se você assistiu até aqui, cara, você tem que deixar um gostei. Você tem que fortalecer o bonde, fechou? E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, é porque você gostou e você deve se inscrever. Clica aqui na minha cara para você não perder mais nenhum vídeo, fazer parte dos bonitos, ajudar a gente a chegar a 4 milhões de inscritos. E confere um dos dois vídeos que estão aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, fechou? Mas, ó, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Um beijo da loira e eu fui! Um beijo da loira e eu fui!